O Saiba Mais dessa semana vai falar sobre crimes cibernéticos. E para discutir esse assunto, vamos conversar com o doutor Frederico Viegas, que é advogado cível. Doutor Frederico, as leis 12.735 e 12.737 de 2012 alteraram o Código Penal sobre Crimes Cibernéticos. Quais foram as principais alterações? Bom, a principal alteração é que pela primeira vez você tem, mesmo que de uma maneira tímida, alguma regulamentação a respeito desses crimes que são perpetrados pela rede, pela internet. Coisa que não existia, então, são crimes já conhecidos no direito penal. E, simplesmente, você está estendendo eles também, que ele seja praticado pela internet. Segundo as leis sancionadas, o que é o crime cibernético? Bom, o crime cibernético de internet, é tudo aquilo que você realiza através da invasão em computador ou qualquer dispositivo que é conectado à internet que pertence a outra pessoa. Que pega desde um e-mail até uma página de uma empresa, de uma pessoa. Então, todo aquele conteúdo que você tem pela internet, que você faz o que se popularizou chamar de hackear aquilo ali. Como serão punidas as condutas contra os sistemas informatizados? Bom, existem duas punições, uma que vai de seis meses a um ano, depois a outra de três meses a dois anos. E que, se você invade o espaço ou alguma coisa que é na rede de alguém, você tem uma penalização menor, que vai de seis meses a um ano. Aí, se você, além de invadir, você comercializa isso, você se utiliza disso, você tem ali um segredo profissional, alguma coisa do gênero. Então, a pena, ela vai variar de seis meses a dois anos. Qual a lei prevista para a invasão de computadores? Pois é, o crime de invasão, você tem uma pena que aí, ela pode ser fixada entre um mínimo de três meses a um ano. E, de acordo com a conduta, o que você faz, existem algumas agravantes que, na hora que você vai fazer o dimensionamento da pena, o julgador pode levar isso em consideração e pode aumentar a pena, de acordo com a sua atuação. E, também, as condutas, elas podem ser contra determinadas autoridades. E, nesse caso, essas autoridades, então, elas, por a lei assim definir, o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, então, isso tudo agrava a pena, quem viola o conteúdo cibernético dessas pessoas. Serão criadas delegacias no combate ao crime cibernético? Olha, a princípio, não. Porque, primeiro, a questão da legislação estadual, a questão do poder de polícia é de cada um dos estados. Mas, a tendência é que nós já temos, em alguns lugares, delegacias especializadas em crimes virtuais. E, com essa lei, é possível que você tenha um aumento nos estados, nos municípios, de delegacias com essa especialidade. E qual o objetivo principal dessas duas leis? Acho que o objetivo principal é você tentar diminuir o número de invasões que são feitas. Hoje, cotidianamente, as pessoas invadem computadores, invadem páginas de determinadas pessoas, alteram o conteúdo. Então, vou mostrar, olha aqui, se antigamente você estava num espaço, num território sem lei, nesse momento, pelo menos uma lei, embora tímida, porque é tímida, que o marco civil da internet ainda não foi votado no Congresso, embora a gente ainda tenha que ver o marco civil, a conduta já começa a ser criminalizada e já não se discute mais qual a legislação aplicar, porque agora já está prevista dentro do Código Penal.